Antigamente ainda tinha, quando a nossa meia vez viemos aqui, ainda tinha o trilho. Ainda tinha os trilhos ali, ali embaixo. Falei pra vocês que é a rodoviária. Estava acabando de tirar os trilhos. Os trilhos iam lá pro... vai de Itaipa ali, né? Eu lembro muito que pra lá os trilhos ainda estavam em táxi. Eu ia nadar. Eu não lembro se era um poção que tinha ali que os meninos iam nadar. Indo pro lado de lá. Eu ia, moleque, eu ia nadar escondido. Então a gente ia... Eu lembro que tinha ali do trem ainda. Então tem recordação assim de... Eu lembro que eu não sei onde é. O lugar que a mamãe ia lavar roupa. Que tinha uma mina. Aqui. Eu não lembro se era pro lado do lavrado, se era... É aqui perto, não é? É aqui perto, não é? Então... Que a mamãe ia lavar roupa lá na mina. A gente ia lavar roupa lá na mina. Não era que nem hoje. Que liga a água, nada. A água a gente pegava no vizinho. E se eu te contar que tem aquela mesma mina até hoje. O pessoal ainda usa lá pra lavar roupa. É mesmo? Até hoje, né? Eu lembro que eu ia lá com a mamãe. A mamãe ficava lavar roupa. A gente ficava brincando lá. Eu gostava muito de água. Então, óbvio, cê vê. Essa mina. Coisa da minha infância. Pai. A gente vai te levar lá, então, pra cê ver aquilo aqui agora. É, eu tenho que ir lá. Da mesma coisinha? Tinha uma coberta, parece. Eu não lembro. Assim, eu tenho imagem, eu tenho imagem da mamãe lavando roupa naquela... Naquela mina. Um lugar que cê entra abaixado, assim, com umas mesas. Isso. É, eu tô falando de coisa, assim, de 40 e tantos anos atrás. Pô, era um plecão. E tem aquela história também que cê já tinha contado, mas agora eu gostaria que cê contasse de novo. Do circo já ter sido construído, onde hoje é a prefeitura, né? Ah, tá. Onde hoje é o seu... Da, 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 da irmã. É, inclusive, tem umas histórias, né? De quando nós fomos montar o circo. Nós montamos lá no campo também. No campo pra cima. É lá que tem o campo, né? Depois da, da, da... É. Aí, eu lembro que nós chegamos, eu... Foi por isso que eu dirijo, desde os 14 anos que eu dirijo. Aí nós fomos montar o circo lá. E foi descarregar o caminhão. E eu desci o pneu do caminhão. E eu joguei ele pro outro que tava embaixo pra pegar. Só que o pneu tava cheio e o pneu pegava. Rapaz, o pneu desceu lá de cima. Você desceu, vem descendo ali. Passou pro carro, tudo bateu. Tinha, por sorte, pegou no poste. Tinha um poste na esquina. Bateu no poste certinho, cara. Voltou lá atrás. Quase... E ali na, na... Você vê a descida tão forte. Sabe onde era o escritório do João de Barro ali? O pneu bateu lá no poste. E voltou lá na... Que é o no alpendre ali, daquela... Ali eu não lembro. Acho que não era o João de Barro. Eu não mexia lá, não. Mas tinha... Depois montou o escritório ali. Sabe onde eu tô falando? Tem aquele triângulozinho ali da... Isso, olha a banca ali. Isso, olha a banca ali. Pra você ver. Nossa, eu fiquei branco, amarelo, cara, na hora. Então, eu sou uma... A lembrança, coisa que esse acontecimento fica marcado na sua cabeça, né? Não pegou ninguém, por sorte. Por sorte, é. Foi Deus que olhou aqui. E de batendo no poste, acertar o poste. Tinha o poste aqui embaixo. Na época, eu não lembro. Se os postes já eram. Eu acho que nem era de cimento ainda. Eu acho que eram os postes de madeira. Ou... Tinha uns postes de cana, que é antigo. Uns postes que eram de cano. Então, eu não lembro. Eu só lembro que bateu no poste lá embaixo. Você vê esse... É... Esse tem... O campo... Aí montou o circo. Pra cima lá da onde é o... O hospital. Naquele campo lá. Então, eu tinha uns 15, 16 anos. Nessa época. Nessa época. Obrigado.